Olá e bem-vindos ao M.O.S. Praise Party. O melhor do Chardão está aqui. Você está no Tingo, DJ dos Novos. Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter criatura, criatura Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter criatura, criatura No fim da festa, vamos ver o que acontece Relaxa, linda, a noite é nossa sem estresse Vou te mostrar um mundo bem class Onde amanhece, anoitece, ninguém vem, então desce, baby Quer o esquido bom? Vou ficar suave com uma taça de chandão Quer dançar comigo? Então vem cá que esse é o som Beat by now beats Sem mudar de assunto, vem no passo, meirei Desse jeito que cê mexe, eu quero mais você O seu olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Sem mudar de assunto, vem no passo, meirei Desse jeito que cê mexe, eu quero mais você O seu olhar já me indica a sensação de prazer Então me conta, me conta o que você quer fazer Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo, eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter criatura, criatura Preparo o drink de martinho Sei que cê gosta assim, então desbrava comigo Essa me pique já não tem lua O jeito que começamos vai ser difícil acabar Eu sei que estava a par da situação Te conduzi pelo salão e vi você bem a vontade, baby Sendo sincero, eu curto a tua essência Entrar no clima que o resto é consequência Falando em seu ouvido, tudo que você quer escutar Tudo que você quer escutar Eu tenho tanta coisa pra falar Com a mão no seu cabelo, fecha a janela, deite e liga o ar Que essa noite vai ser a noite, a noite Sintonia do começo ao fim No som rolando, mas vem, gate, pack e viagem Eu curto esse jeito que você rebola pra mim Esquece o mundo e vem, 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 vem Sintonia do começo ao fim No som rolando, mas vem, gate, pack e viagem Eu curto esse jeito que você rebola pra mim Esquece o mundo e vem, 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 vem Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Não vou me controlar, não consigo fingir O seu sorriso tem tudo que eu sempre quis Só quero te beijar, não vou te iludir Quando acontece a melhor coisa é só deixar fluir Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter que aturar, que aturar Convidei pra festa, ela tava ali Bebeu do meu copo e eu já curti Se envolveu comigo, gato Então vai ter que aturar, que aturar Então vai ter que aturar, que aturar Então vai ter que aturar, que aturar Tauri drama, silvete Então vai ter que aturar, da se arrem O sol se esconde e a lua vem, pontual como Big Ben Ouço o tic tac ao som de Big Pac Nessa vida linear eu ando em zig zag Ponteiros marcam zero zero Sobre o véu da escuridão decifra os seus mistérios A vida é curta e sem lero lero Tudo tem dois lados, som estéreo Esquece o que disseram Mostraem a mala atrás de outros magistério Te quero como eu quero Viajar em seu corpo em todos os hemisférios Cheio de malícia Vem devagar sem pressa nem preguiça Que noite é essa? Alguém me belisca Obra de arte de Black e Mona Lisa Isso é o que eu quero saber se essa noite vai ser especial Diz que sim, esqueci, manda ver pra mim Sensacional Aquele tipo de coisa que surpreende Sentimento novo que chegou tão de repente Instantaneamente Não planejei, mas quando te olhei Pensei, ah, já era quente Aliás, que calor, verão chegou Sinto o sabor e o clima já mexe com a gente Reparo mais no céu azul No beijo seu, no seu amor Me chama de flor no meu ouvido Falando em cor Blue, combina contigo Tu, combina comigo Hum, diz que não, duvido Olha como tudo faz sentido É, naturalmente pode acontecer E tudo que for pra ser Quando for ver, terá sido E pensei, hoje eu te ligo, não ligo Alô? Alô? Quero falar com você Diz só que eu quero saber Se essa noite vai ser Especial Diz que sim, esqueci, manda ver pra mim Sensacional Diz só que eu quero saber Se essa noite vai ser Especial Diz que sim, esqueci, manda ver pra mim Sensacional Ei Claro que você sabe que eu te quero Além de te beijar e te beijar e mais Gosto do teu olhar, sincero Aí que eu quero mais e mais e mais e mais Te quero como veio ao mundo Pela e pelos, pela pele e passos Nenhuma parte pulo Suspiro, brincou Desacelero, respiro Prossigo, não corro, espero Aprecio sem pressa, presencio Parte por parte, delicio Dos pés a último rio Eu sei que soube que um dia eu ia encontrar Perto de mim ou em algum lugar Alguém que possa completar Eu tô vivendo minha vida sem me preocupar Pensando de queiro sem ter o meu lar Parei, preciso te encontrar É que agora é o momento de começar o show Abro as cortinas, eu vou me apresentar E quem aplaude na plateia tem educação É um sinal que tudo pode melhorar De jeito que eu canto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou pra chegar Pra querer se apressar A mulherada no salão ainda quer dançar Então se liga na batida que esse é o nosso som O clima contagia, floripa no verão E já coro, homem, cê tá ligado, é nóis De repente chega, representa Solta a voz, teste pra pista Ver elas dançar Eu sei que vão gostar De quando o som tocar Então pode perguntar Jackson e MK A mais linda vai brigar Quando a luzes apagar Agora vou relaxar O show dela vai rolar lá em casa Vou levar ela pra janta fora Pode ser que role uma história de televisão Eu sei que acontece muita coisa Essa vida ela é mesmo louca Então deixa rolar Sei do que eu canto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou pra chegar Pra querer se apressar A mulherada no salão ainda quer dançar Não sei quando tô com ela Onde eu vou parar Desse jeito que eu quero adivinar Quem um dia eu possa amar Eu avisei que o mundo vai acabar Vamos aproveitar O resto é deixar rolar Que é só laia, laia Eu sei do que eu canto até o sol raiar A festa tá boa, não deixa parar o som DJ, deixa tocar Eu já falei de quanto tempo demorou pra chegar Pra querer se apressar A mulherada no salão ainda quer dançar Oh, 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 oh Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ah, quando tu querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, se não mata, pere Esperando em Saigon, pó do bonsais bom Faz tempo que tô pra dizer pra você com Luz em teto solar, no globo ocular Confuso, abuso da minha mente bipolar Tu és jazz, som do que é lindon Nota 10 ou mais, o encontro de vogais Sublime, define, deixa eu ser Sua sex machine, aham, aham Sem desarrumar, um, dois Fino trato, tipo um João Donato Um detalhista, as minúcias, primícias Pronúncias, perícias, astúcias Delícia, enfim A pista toca tio, freche sim Facim, 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 facim Te espero vindo no neon pra mim Dominando o ar, tipo jasmin Ah, é quando vejo você Estonteante, linda, outra vez Sai, que me vem como um sonho Deslumbrante, arrasa o quarteirão nosso Pois saudade é amar O alto desse salto é um pecado, hein Um passado que não passou Ai, 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 ai Não mata a fé Amo a luz do dia, a noite me fascina Quando o céu dorme, a lua que ilumina O som que comove, tudo se resolve Toda a pureza e a beleza que te envolve Beleza, realeza, caion, MCD, DJ Young Que firmeza, todos dizem Vejo você, tenho você, eu só quero é você É quando vejo você Que me vem como um sonho bom Pois saudade é amar Um passado que não passou Quando tu queres Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, se não mata a fé BFB Mais um ano já começou Nova vida, novos planos Aparecendo nossos sonhos Viver do que mais amo, que proponho Nossa voz vai te alcançar Vai Já está em todo lugar DJ já tá tocando Vem pra gente, vamos cantar 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 Vamos lá Sei que vai gostar Vamos lá Sinta o som tocar Vamos lá As coisas vão mudar Vamos lá Isso aqui é uma união de irmãos Isso aqui é uma união de irmãos Movido por um sonho repleto de dons Fazendo o que mais ama com satisfação Colocando um sorriso numa mentidão Como isso é bom Três nomes no estrado e muita correria BFP bombando nas pistas que diria O povo pedindo na rádio todo dia Usada como treino até nas academias Um dia desse a mina veio dizer Nossa, o pobre pleque do PSG Pode crer, é isso que nos faz caminhar Saber que alguém nos ouve em algum lugar E de certa forma participar Da sua vida e poder te motivar E se conectar através da canção E acelerar a batida do coração Vamos lá Sei que vai gostar Vamos lá Sinta o som tocar Vamos lá As coisas vão mudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sei que vai gostar Vamos lá Sinta o som tocar Vamos lá As coisas vão mudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pense positivo É melhor assim Esvazia a mente Não se prendem coisas ruins Tudo pode acontecer Mas tem que querer Não estar sozinho Tamo junto com você Vamos lá Sei que vai gostar Vamos lá Se o som tocar Vamos lá As coisas vão mudar Vai 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 Se o som vai gostar Vai Sinta o som tocar Doar As coisas vão mudar Vai 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 Escrevi No meu coração Seu nome de recordação Aceitei Eu mint Que não teria mais o seu amor A gente não vai mais ficar Se amando no mar E ver O quanto é bom viver de amor Fica pra sempre Sei que um dia vamos nos reencontrar E relembrar o quanto foi bom pra nós Sei que você também vai lembrar Vai lembrar Fica pra sempre Sei que um dia vamos nos reencontrar E relembrar o quanto foi bom pra nós Sei que você também vai lembrar Vai lembrar Vai lembrar Eu sei que você também vai lembrar Meu coração, seu nome de recordação Aceitei que era o fim Que não teria mais o seu amor A gente não vai mais ficar Se amando no mar E ver O mundo é bom te ver De amor Não, não A gente não vai mais ficar Se amando no mar A gente não vai mais ficar Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila A CIDADE NO BRASIL